Eu sei que você está em algum lugar por aí, em algum lugar distante. Eu te quero de volta. Eu te quero de volta. Meus vizinhos pensam que eu sou louco, mas eles não entendem. Você era tudo o que eu tinha. Você era tudo o que eu tinha. À noite, quando as estrelas iluminam meu quarto, eu me sento sozinho. Falando com a lua. Tentando chegar até você. Na esperança de que você esteja do outro lado, falando comigo também. Ou será que eu sou um tolo que fica sozinho, conversando com a lua? Estou me sentindo como se eu fosse famoso. Falam pela cidade. Dizem que fiquei louco. Sim, eu fiquei louco. Mas eles não sabem o que eu sei. Porque quando o sol se põe, alguém responde. Sim, eles respondem. A noite, quando as estrelas iluminam meu quarto, eu me sento sozinho. Falando com a lua. Tentando chegar até você. Na esperança de que você esteja do outro lado, falando comigo também. Ou será que sou um tolo que fica sozinho, conversando com a lua? Você alguma vez me ouviu chamar? Por que toda noite, eu converso com a lua? Ainda tentando chegar até você. Na esperança de que você esteja do outro lado, falando comigo também. Ou será que sou um tolo que fica sozinho, conversando com a lua? Oh, eu sei que você está em algum lugar por aí. Em algum lugar distante.